Olha só, em Guararapes, os médicos que atendem na Santa Casa estão em greve, eles estão com salários atrasados desde janeiro deste ano. Vitor Moretti está por lá e ao vivo, tem os detalhes pra gente. Vitor, bom dia pra você. O atendimento chegou a ser comprometido? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Já sim, viu? Situação bastante complicada aqui na Santa Casa. Inclusive, nós estamos desde cedo, desde as primeiras horas da manhã, acompanhando toda a situação e ouvimos uma mulher que tinha uma cirurgia marcada na vesícula e hoje chegou aqui e foi informada que não tem médico e por isso vai ter que procurar um hospital de referência mais perto daqui. E o hospital que a gente sabe mais perto de Guararapes é a Santa Casa de Aracatuba. Então, a situação aqui aí está bastante complicada. E esses médicos, oito médicos, estão com salários atrasados há quatro meses. O valor totaliza 300 mil reais. Eu conversei também com o provedor aqui da Santa Casa de Guararapes. Ele disse que o que falta é recurso. Tanto do poder municipal, quanto também do governo federal. Não é suficiente esse recurso. Vamos ouvir o que ele falou. Nós recebemos em torno de 150 mil reais, mais ou menos, do SUS. E um repasse de 300 mil reais da prefeitura. Só que isso ainda é insuficiente. O déficit é de quanto? Nós temos aí um déficit histórico de 100 mil reais mensais. Então, eu vejo o seguinte, a gente não pode ficar procurando soluções paliativas. Nós temos que ter uma segurança e principalmente assinar um convênio que seja certo mensalmente para passar até essa segurança para os pacientes, médicos e também para os funcionários. Pois é. E olha, os principais serviços afetados são as cirurgias eletivas, aquelas em que são marcadas, tem datas marcadas. O pronto-socorro aqui funciona com o médico plantonista. Esse serviço não foi atingido. Mas, por exemplo, se chegar uma paciente em trabalho de parto, ela não vai conseguir ganhar o bebê aqui. Então, vai ter que ser transferida. A prefeitura de Guararapes informou por meio de nota que é responsável apenas pelos repasses e pelas despesas do pronto-socorro aqui da Santa Casa. Disse ainda que, mesmo assim, é feito um repasse mensal de 300 mil reais, sem atrasos. Valor esse, que segundo ainda a prefeitura, era de 150 mil no começo da gestão do prefeito Tarik Dargan, que atualmente comanda aqui o Poder Executivo, Casa Grande. Tá certo, Vitor. Vamos ficar em cima, vamos acompanhar, porque a gente sabe que a situação das Santas Casas de toda a região é bastante complicada, não é uma exclusividade de Guararapes. A gente já falou várias vezes sobre isso em várias cidades aqui da região. E agora mais uma, infelizmente, tendo problemas como esse. A gente sabe que o SUS faz um repasse muito baixo, tem que repensar essa tabela, mas tem que ter também um apoio por parte do Poder Público justamente para tentar reverter esse cenário. porque quem não pode pagar essa conta é o paciente que precisa do atendimento público. Obrigado, viu, Vitor? Falando ao vivo de Guararapes.